Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, estamos aqui agora. Chegamos na farmácia Walgreens. E, ó, tô aqui com o Nicky, Josh e Lips, estão ali atrás. Guys, dá um oi aqui. Oi. Gente, aqui nos Estados Unidos foi liberado para crianças, a partir de 12 anos, já poderem tomar vacina. Gente, olha que benção. Então, o Nicky marcou e eles estão aqui agora para tomar vacina. E eu vou estar fazendo esse vlog para vocês, para mostrar como é que vai ser, se eles vão ter reação. Vou deixar vocês saberem. Eu ainda não tomei a minha vacina. Inclusive, se puder ali, agora, eu já vou tomar, porque tinha que marcar para tomar. E nós não marcamos, nem eu, nem o meu marido. E ele trabalha muito o dia todo naquela correria. Então, para ele é bem complicado para ter que marcar. Até por isso que a gente não tomou até hoje. Mas, se aqui puder tomar sem marcar, eu também vou tomar. Se não, só os meninos e depois eu vou marcar para mim. Só o Felipe aqui não vai tomar, gente, porque ele tem 10. Só que, eu vou perguntar, falar assim, tem certeza que ele... Ele já vai fazer 11 em setembro. Ele vai tomar na bunda. Gente, eu vou falar com a mulher, eu vou falar assim, tem certeza que ele já vai fazer 11, ele é grandão. Quem sabe, né, gente? Gente, mas, lógico, né, eles que são, né, gente, estudados, sabem das coisas, né, quem trabalha na farmácia, tem todas as orientações. Se não puder, não vai poder, ok. Mas, não custa nada perguntar, né, gente? Então, é isso. Orando muito, muito mesmo, gente, para essa vacina chegar a todas as pessoas do mundo inteiro. Né, gente? Não é, filhos? Yep. Muita gente no Brasil e em vários outros países ainda não estão tendo acesso a essa vacina. E é muito triste isso, gente. Aqui, graças a Deus, nos Estados Unidos, em todas as farmácias, até no Walmart, está tendo vacina. Sim, gente. E não precisa pagar. Até no Walmart tem vacina. No Walmart, no Publix, em todas as farmácias. Então, assim, aqui, graças a Deus, está bem avançado nessa questão de vacinação. E é isso. Vamos continuar com fé que Deus vai abençoar. Que logo, logo, todo mundo vai estar vacinado. A gente vai acabar com essa pandemia de vez. E vamos poder estar junto, gente. Ai, que vontade de estar junto com a família toda. Né, filho? Vamos lá, então, para vocês tomarem o piquezinho de vocês. Olha, gente, nessa farmácia aqui, que eles vão tomar vacina. Joshua e Nick. Só o Felipe que não vai tomar por enquanto, né? Então, vamos lá. Eita, eita. Lá nos fundos. Lá nos fundos. Sessão tentadora aqui, ó. Ó. Gente, essa farmácia parece um supermercado, porque tem tudo, não só remédio. Ó, tem até meia. Produto de limpeza. Aí. Ó. Sabão de lavar roupa. Olha aqui meu clorox, queridinho. Gente, já preenchemos o que eles dão para preencher, né? Josh, tá com medo, filho? Não? Vai chorar não, né? Ok. Lipe. Tá com medo? Não, não toma. Ah, é? Você não toma, não. Meu filho, guarda. Guarda lá, meu filho. Guarda isso aí, senão você quebra. Guarda, cuidado. Guarda direitinho. Onde você pegou isso? Tá com medo, meu filho? Niki. Deixa eu ver o bracinho. Como é que vai ser aqui, ó? Esse aqui, ó. Tchuuu. Ai. Depois o mamãe dá beijinho, Sarah, tá? Não vai se te doa, não. Não vai doer, não. Josh, não se preocupa. Não vai doer, tá? Pode ficar calmo, gente. Relaxa. Ó. É assim, ó. Na hora que ela for aplicar, vocês não ficam tenso e apertam o braço assim, não, tá? Fica relaxado. Nós não estamos comendo. Não, mas é sério. Você fica assim, ó. Você pode fazer, né? Yeah. Eu tô dando uma dica pra vocês. Fiquem relaxadinhos. Tipo que amolece o braço assim, ó. Entendeu? Assim, ó. Amolece assim. Very mole. Sim. Isso. Tá? Porque aí não dói. Se você fica tenso assim, ó. Como é que fica tenso? Mostra aí. Conserta essa máscara, meu filho. Gente, você tem que arrumar a vacina pra criancinha de 12 anos pra baixo, que eles não conseguem ficar com as máscaras quietas. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Aqui, na nossa região, já não é mais obrigatório usar máscara. Não é, Nick? Não é mais obrigatório usar máscara, vocês acreditam? Mas muitas pessoas ainda usam. Eu uso. Vou continuar usando por um bom tempo. Mas assim, a gente já vê muitas pessoas sem máscara. É até estranho, sabia? Ver pessoas sem máscara. É igual no início. No início, quando a gente começou a ver pessoas com máscara, era estranho, né? Aí agora que a gente já acostumou com máscara, você vê uma pessoa sem máscara, parece que ela é um ET. É sério, eu fico assim. Sabe quando a pessoa te chama atenção e você fica reparando nela? Eu fico assim. Aí eu tenho que me tocar pra parar de olhar pra pessoa, senão ela vai, né? Mas é porque é estranho ver pessoas sem máscara, gente. Vamos usar máscara até. Isso aí ser instinto de vez do planeta Terra. Gente, a segunda dose, olha, em três semanas. Aqui tem todas as informações, ó. É as reações que pode dar. Tá vendo, meu filho? Pode dar vômito, diarreia. Pode dar febre. Tudo explicadinho aqui. Ah, beijão. Gente, o Filipe tá tirando meu cabelo branco. Chilip. Beijão. Beijão. Beijão? pronta? tenta ir bruh com a mascarinha direita isso é tão difícil eu falei que é difícil ele tá pequenininho porque quebrou, conseguiu? não se eu vou tentar tirar os cabelo branco que a mamãe tem vai ficar o dia inteiro tem muito já gente daqui a pouquinho chama nós eles no caso são os próximos eles? Josh e Nicolas não vai dar pra mim tomar vacina hoje aqui porque ela tem os horários todos marcados ela falou que se sobrar vacina não é Nicolas? quando é que eu posso saber? você pode checar o meu site eu tenho que checar no site deles porque eles tem que atender primeiro quem marcou é tão difícil primeiro eu vou pegar a sua temperatura, ok? ok, quem quer ir primeiro? quem é mais nervoso? eu quero fazer a sua primeira vez você é mais nervoso não vai doer não, amor é Lopes ou Lopes? Lopes e a sua diferença é 9h29, 2008 ok? e você está aqui para a sua primeira vacina? sim ok 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 você gostaria de ir na sua esquerda ou na sua esquerda? na sua esquerda na sua esquerda na sua esquerda? na sua esquerda? relax então esse é só álcool para limpar a área, ok? não pense de limpar a área filhinho, quer olhar para lá? fica olhando para lá para você não ver a agulha ah, você quer ver? tá bom ok então mais importante bom papel Relax your arm, relax, relax, so the more you relax it, the less it's gonna hurt, okay, so just keep it relaxed, and you don't have to look, you don't have to look if you don't want to, okay, just relax your arm, great job, good job, baby, you're a believer, all right, keep that hold right there for me, okay, thank you. Call somewhere else? Yes, you can, you can just find here to find a location that doesn't have to test you up, okay, right here, okay, you can let go, so I have to call this, or why? Foi rapidinho, all right, you can put your shirt please down, but I cannot see you up, yeah, okay, and you are Nicolas Lopez, you're with his 9, 2005, and you're here for your first COVID vaccine, okay, are you okay with your left arm, or you want it numb, right, at least your arm numb, um, it can get sore, most people, it's like really sore, kind of like, if you haven't gone to the gym in like 10 years, and all of a sudden you go, it's like, your muscle is just really, really sore, that's how it feels, you want it to be left, okay, let's go ahead and roll your shirt please for me, Okay, so just have a seat normal, and then just relax Okay, so just have a seat normal, and then just relax Okay, so just relax your arm Okay, so just relax your arm Okay, so just relax your arm Only you would Okay All right, so you are all set Now if it does start to feel a little sore, you can do a cold compress, okay, kind of like an eye pack, um, if you're not already taking Tylenol, you can take Tylenol Thank you Um, and also just moving your arm, that's gonna help a lot, okay, all right, so Um, I already gave you that packet of information Yeah This is a thank you from Walgreens, if you spend a dollar, you get five dollars in reward All right I have to go grab your CDC card, okay? Okay, thank you He's almost 11, he cannot take it? No No? Okay No Not yet, it hasn't been approved yet All right 12 and older Okay Thank you Gente, olha, a mulher pediu pra gente ficar aqui uns 5 minutinhos aqui dentro da farmácia E olha o que que o Josh encontrou, que legal, olha isso Gente, que demais É um ventiladorzinho Olha isso E tem LED Muito legal Olha esse tipo Meu Deus Gente, toda hora eu fico assim, ó Gente do céu Essas crianças tem que ter vacina Aí até o Nick chama a atenção do irmão, ó Obedece ao irmão mais velho 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 Para de mentir, amiga Você não sabe mentir Olha, eu já ia dando um tapa no seu braço Ah, tá, então que bom que esse aqui eu posso dar ainda O do Josh foi nesse, né? Esse aqui, mamãe, não pode dar tapinha Não pode Pô, meu Deus O Josh saiu sangue Igual eu Eu também Eu saio sangue O Nick não, gente O Nick não saiu nada de sangue Eu também Por enquanto Por enquanto, meu amorzinho Se Deus quiser Você vai tomar em breve Olha, gente Os brinquedos que tem aqui na farmácia Olha Aqui é Aqui é Sessão de coisas para cachorro Hum Chinelo aí Chinelos 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 Mais brinquedos Roupas Tem até roupas nas farmácias Deixa eu mostrar o cartãozinho aqui, ó Não, esse aqui, ó Espera aí Esse aqui Olha aqui, gente O que eles dão A cada um dólar Se você gastar um dólar Você ganha cinco dólares de volta, ó Eles ganharam dois cartões Se você comprar qualquer coisa que é mais de um dólar Você ganha cinco dólares de volta De gift card É gift card, será? Ou é gift card Hein, Nick? Não sei, mas Você ganha cinco dólares Cash reward É Cash back Amores Os meninos já estão vacinados Graças a Deus Gente, a enfermeira foi uma querida Uma fofa E eu morri de rir na hora que ela perguntou, né Quem queria ir primeiro O Nick falou que era ele Aí ela falou Quem é o mais nervoso? Aí Josh levantou a mão Achando que ela ia dar primeiro no Nick Aí ela falou Então vai em você Pegou ele Fez uma pegadinha com ele, gente E vocês viram que o Josh, ele sangrou E o Nick não sangrou Tá doendo, meninos? Agora? Tão sentindo nada? Doeu na hora da picadinha? Só a picadinha, né? Gente, mas é isso Eu vou atualizando vocês Nos meus próximos vlogs Como que vai ser a reação neles, né? Vocês viram que é Mostrei pra vocês, né? Ó Nós temos aqui Uma lista De várias coisas que pode Né? Dar nessa reação Mas, creio em Deus Que não vai dar nada Eles vão continuar bem Se Deus quiser Daqui três semanas certinho Tem que voltar pra tomar a segunda dose Não pode esquecer De jeito nenhum Guardar o cartão de vacinação Como se fosse uma identidade Pra sempre Ter muito cuidado Porque é um documento Que talvez a gente possa precisar, né? Pra tudo Viajar E tal Então é muito importante a gente Cuidar desse cartãozinho de vacina E é isso, amores Olha Vamos estar orando muito aí Pra Deus abençoar essa vacina Poder chegar a todo mundo, gente Todo mundo No Brasil A gente aqui fica muito agoniado Com essa demora da vacina chegar pra todo mundo Minha mãe ainda não se vacinou Não vejo a hora dela se vacinar, gente Não vejo a hora Tô com muita saudade da minha mãe E é isso Vamos continuar tendo fé em Deus Que em breve Isso tudo vai acabar A gente vai poder estar junto da nossa família novamente Dar aqueles abraços gostosos Reunir a família toda Aquela Sabe aquelas festas que a gente faz em família Eu sei que todos nós estamos com saudade, né, gente? Eu e todos vocês Se Deus quiser vai dar tudo certo Eu não tomei minha vacina Porque, como vocês viram ali, né Eles têm toda a agenda, né De quem marcou online Então não dá pra entrar na frente de outra pessoa Mas eu vou marcar pra tomar a minha vacina E aí eu gravo pra vocês, tá bom? Vou pedir o Nick pra me ajudar hoje Pra que eu possa marcar online E aí eu deixo vocês saberem E nos próximos vlogs Vou atualizando vocês de como que os meninos estão Tá bom? Então é isso, amores Se inscrevam no canal Ativem o sininho O Nick também gravou pro canal dele Gravou, gente E ele também tem novidades pra vocês Uma novidade aí sobre a vida dele Lá no canal dele, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui no final do vídeo E também na descrição E é isso, amores Um grande beijo Espero que vocês tenham gostado Então é isso Dá tchau, meninos Tchau Dá tchau, tchau Joyce, tá tudo bem aí? Uhum Nick, tá tudo bem? Então é isso, amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau